Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Wesley Martins do canal Se Torne Investidor, que é o canal que transforma devedores em investidores de sucesso. Eu estou invadindo aqui o canal da Fórmula para trazer uma série de vídeos para vocês. Então hoje é o quarto vídeo da nossa série, onde eu vou mostrar como você conseguir crediário de fato. Eu já falei como funcionam os bancos e análise de crédito, já falei como funciona o score de crédito, já falei do cadastro positivo e agora nós vamos de fato ver como conseguir crédito. Aqui são algumas dicas bem práticas e vai ser bem tranquilo para você fazer. Se você tem dúvidas sobre esse assunto ainda, provavelmente você ainda não se inscreveu no canal da Fórmula. Então clica nesse botão escrito inscreva-se, que você vai receber os melhores vídeos do canal e também venha nos seguir nas redes sociais. Só digitar Se Torne Investidor, você já vai ter acesso ao nosso canal e também venha acessar o nosso grupo VIP no Telegram. Lá eu tenho conteúdos inéditos que vão te ajudar sim, nesse momento, a ter um melhor crediário e também a começar a investir. Para ficar bem fácil de você memorizar essas dicas, eu vou dividi-la em números. Então vão ser sete dicas para você conseguir o seu crediário finalmente. A primeira dica é você fazer os seus pagamentos em dia. O banco, como eu já expliquei aqui no primeiro vídeo, como é feita a análise de crédito, o primeiro critério que ele utiliza é a segurança. Quando o banco empresta dinheiro para você, ele quer ter garantia que esse dinheiro vai voltar, que você não vai dar um calote. Então quando você paga as suas contas em dia no seu banco atual, ou você faz pagamentos aí no seu CPF, tudo registrado corretamente, o banco vê que você é uma pessoa que tem uma preocupação em pagar as suas contas e você tem condições para isso. Então isso dá mais confiança para o banco na hora de te emprestar dinheiro. E como que o banco consulta isso? Através do score de crédito, através do cadastro positivo, que são elementos fundamentais para análise de crédito. E eu já expliquei eles aqui na nossa série de vídeos e eu tenho certeza, se você não assistiu ainda, você vai assistir. E se você já assistiu, você entendeu bem esse processo. Então o banco, ele prioriza a segurança. E também o relacionamento. O banco, ele quer saber se você vai utilizar os serviços deles. Então se você utiliza bem a conta bancária, você faz bons pagamentos, você faz pagamentos em dia, você mostra para o banco que você vai ser um cliente ativo que constantemente vai utilizar os serviços bancários e não deixa a sua conta ali meses e meses sem movimentação. Então pagamentos em dia é fundamental. Já deu spoiler da segunda dica, mas detalhando mais aqui, são as movimentações bancárias. O banco, ele quer saber sim que você é uma pessoa que vai utilizar essa conta com frequência e que você tem interesse em conhecer mais sobre eles. Então o cliente, quando movimenta a sua conta bancária, seja através de um saque, de um depósito, de uma transferência, de um pagamento, de uma utilização de serviços de investimento, ou até utilizando serviços novos do banco, mostra que a pessoa tem interesse em crescer o relacionamento com aquela instituição. Então o banco se sente mais confiante e sabe que com você ele terá um futuro pela frente. Então sim, movimente no seu banco atual a conta bancária para que outros bancos, quando forem consultar essas informações, vejam que você é um cliente que é dos sonhos deles também. Terceira dica é você não solicitar crédito constantemente. Um dedo duro que mostra que você está solicitando crédito toda hora é o score de crédito. No score de crédito, mostra a quantidade de consultas no seu CPF. Essas consultas te prejudicam porque, como eu já expliquei na série de vídeos, os bancos entendem que, quando tem muitas consultas no seu CPF, você está procurando crédito toda hora. E isso pode ser negativo porque ele vê que vários bancos estão te recusando e aí você fica com a imagem um pouco negativa para esse banco. Então quando você tem muita consulta e muita recusa de crédito, provavelmente você também terá a recusa de crédito nesse banco porque você simplesmente foi reprovado em vários lugares. Sabemos que não é isso que acontece. Às vezes você vai fazer uma compra dentro de uma loja e ele já consulta no seu CPF. Então por isso é importante você ficar de olho no seu birô de crédito, no score que você tem, para você ver essa quantidade de consultas se está sendo exagerada. E também ver quais locais estão consultando o seu CPF sem a sua permissão. Porque isso não pode ser feito também caso seja uma consulta desnecessária porque isso sim te prejudica na análise de crédito e na aprovação. Quarta dica é você utilizar os serviços do banco. Não estou falando aqui para você ficar contratando serviços desnecessários, até porque isso vai torrar o seu dinheiro. Porque o banco tem serviço suficiente para acabar com a sua renda. Você precisa utilizar mais o banco. Então pega o aplicativo do banco, veja outras alternativas. Em vez de você fazer o pagamento de uma conta na lotérica, faça no aplicativo do banco. Se você ver que o banco oferece investimentos e são bons, invista pelo seu banco. Que é uma forma de você também aumentar o seu relacionamento. Se surgirem serviços novos no seu banco, tente explorar esses serviços novos, porque isso mostra que você tem interesse pelo banco. Um exemplo é o próprio Pix. Quando lançou o Pix, você poderia ter ativado a sua chave pelo seu banco atual. Isso mostra que você tem interesse em continuar crescendo junto com o banco. E ainda mais com a concorrência que nós temos entre bancos tradicionais e bancos digitais. Isso faz com que a concorrência aumente, e você mostrando que você é um cliente fiel que está ali com eles, vai te dar mais credibilidade na hora do seu aumento de limite também, ou se você quiser crédito, financiamento. Quinta dica, pague as suas pendências. Não adianta você ficar com restrições, mesmo que seja em outros bancos, porque isso pode ser negativo para o banco que você tem conta atualmente, ou que você está tentando ter conta. Esta informação é extremamente relevante, porque quando você tem restrição em outro banco ou instituição, o banco que você está tentando agora, ou que você quer um cartão, um financiamento, ele vai consultar e vai ver que você já deu trabalho para outra pessoa. Então as chances disso ser negativo para você, você acabar sendo reprovado, é muito grande. Então pague as suas restrições, tente acertar. Se há algum engano nessas restrições, tente resolver. Não deixe caducar, porque sabemos que não caduca nada, e eu já expliquei isso também na nossa série de vídeos. Então tome muito cuidado com isso, e não deixe as coisas passarem, porque isso pode te prejudicar lá no futuro. A sexta dica está dentro dessa quinta dica, que é você negociar suas dívidas através de feirões. Uma dica que eu te dou, é você não pagar diretamente a dívida, se você pode ter um desconto com isso. Muitas vezes os juros são abusivos, às vezes você contraiu dívidas porque os juros foram muito abusivos. Então você pode utilizar um feirão de limpa-nome, o Serasa tem, outros birôs de crédito também possuem, onde você pode negociar essa dívida com um desconto, e assim pagar o que realmente você estava devendo, e não juros abusivos. Quando você mostra para o banco que você negociou as suas dívidas, ou seja, já houve um pagamento, a quitação dessa restrição, o banco ganha mais confiança e mostra que você realmente está interessado em ter essa mudança de crediário e sim crescer com eles. E a sétima dica que é muito importante é você fazer a portabilidade do salário para o banco que você tem conta. Às vezes você está recebendo o seu salário para um outro banco, com conta salário, e o banco que você utiliza para movimentações, você não tem a portabilidade. Então faça essa portabilidade, ela é gratuita, é super simples de fazer, e vai fazer com que o banco ganhe mais confiança com você, porque ele vai ver que você está deixando o seu salário com eles, para eles cuidarem, e também que você tem uma renda fixa. E isso faz com que a renda presumida, que é uma informação muito relevante para o banco, aumente. Então como eu falei aqui no primeiro vídeo da nossa série, a renda presumida é extremamente relevante para a aprovação de crédito. Se você ainda não tem conta no banco, aí não tem como fazer, mas se você já tem conta em um banco, faça a portabilidade, porque aí outros bancos vão enxergar isso e vão ter interesse também em oferecer crédito para você. Mas lembre-se que essas dicas é para você utilizar de forma responsável, não adianta se apertar financeiramente só para você conseguir crédito. Também não procure crédito se você não está precisando. O crédito no Brasil é muito caro e você só vai mesmo utilizar se for uma extrema necessidade. Como aqui eu dou dicas de educação financeira, é extremamente importante que você organize as suas finanças de forma estratégica e que você, se por algum momento está saindo do controle, tente voltar atrás e organizar melhor as suas finanças. E para isso tem também o nosso canal. Então visite o canal Se Torna Investidor, tire as suas dúvidas, lá tem vídeos que vão te ajudar a organizar as suas finanças e assim você não vai ficar procurando crédito constantemente. Se você ficou com alguma dúvida desse assunto, deixa nos comentários, que é extremamente importante você tirar essa dúvida. E clica no botão de gostei para mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e vai ajudar outras pessoas também. E agora nós vamos falar de como você aumentar o seu score de forma simples e da forma correta. Então eu vou ficar te esperando no último vídeo da nossa série, que já vai começar na sequência. Já te agradeço por ter ficado até o final desse vídeo. Te desejo boa sorte, forte abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.